Meio dia e 25 minutos, eu convido você agora a acompanhar esta reportagem que trata de um projeto que tem dado muito certo aqui em Francisco Beltrão, o Formando o Cidadão. Logo que entramos na sala de aula, fomos recebidos com o cumprimento ensaiado por eles para demonstrar ordem, respeito e disciplina. Formando o Cidadão! E estes são apenas alguns dos vários aprendizados que estes alunos do projeto Formando o Cidadão, desenvolvido através de uma parceria do 21º Batalhão de Polícia Militar com a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, aprendem no projeto. As atividades acontecem diariamente, de segunda a sexta-feira. A Polícia Militar, ela nos dá o espaço físico, o instrutor militar, transporte e a municipalidade faz todo o restante do processo, que é alimentação, material, professores. É um projeto para meninos carentes em vulnerabilidade social, embora em algumas situações a gente saia um pouco desse perfil, né? A filosofia dele é a disciplina militar, é o grande diferencial do programa, né? É essa base militar, é a Ordem Unida, é o ambiente também que faz com que todos vivam, vivenciem a instituição da Polícia Militar, né? As atividades se dividem em prática de esportes, teatro, artesanato, reforço escolar, todas que estimulam a disciplina e a cidadania nos jovens. A missão da Polícia Militar é resgatar justamente esses valores militares, alguns valores que principalmente a comunidade cobra ali fora do cidadão. Então é de grande valia, principalmente para a polícia, em especial ao 21º BPM, tentar resgatar esses valores junto com a comunidade, que é uma maneira também de aproximar a comunidade junto à polícia, trazendo essas crianças, esses adolescentes, né? O nosso papel principal é resgatar justo isso aí, a disciplina, o respeito e principalmente percutir neles a que levem isso também para as suas casas, né? Respeitar, falar o sim senhor, o não senhor, para os pais, os responsáveis, onde essas crianças frequentam esses ambientes. Eles têm uma série de restrições, série de obrigações para que permaneçam conosco no projeto, principalmente no colégio, cumprir a carga horária, se o comportamento lá também esteja adequado, porque aqui não adianta cumprir aqui os horários se não está cumprindo nos outros locais. Então para nós, aí o resultado não é atingido de maneira contenta, como é o nosso objetivo final, né? E nós estamos aqui com o Christian Rodrigo da Silva, que serve como exemplo para os outros, né? Christian, tendo em vista que você já está há um certo tempo aqui, há quanto tempo você participa? Há três anos. Quais os principais tipos de atividades que você já realizou aqui junto ao projeto? Ah, tem a Horda Unida, tem jogo de futebol, tem ping-pong, vôlei. Antes do projeto, como que era a tua vida? Eu ficava na rua o dia inteiro brincando, jogando bola lá na rua. O que mudou nesses três anos? Mudou o comportamento na escola, em casa, que daí agora tem disciplina. Você já pretende seguir a carreira da própria polícia ou ainda não decidiu? Ainda não decidi. Mas vai continuar mantendo essa ordem? Vou. Os participantes recebem almoço, lanche e mensalmente uma cesta básica para a família. Os pais que tiverem interesse em inscrever seus filhos podem se dirigir até a sede do 21º Batalhão de Polícia Militar, que está localizado na Rua Peru, no bairro Luther King, em Francisco Beltrão. E eu confesso para você que eu me tornei uma admiradora desse projeto e pensando nisso nós trouxemos também eles aqui ao vivo. A Vera Witt está conosco novamente e hoje também o Antony Valente. Sejam bem-vindos à nossa programação. Obrigada. Vera, eu gostaria que você ressaltasse para a gente, principalmente nesse, todo esse tempo que você está junto a esse projeto Formando Cidadão, a gente sabe o quanto ele faz diferença na vida dessas crianças e adolescentes. Já já nós vamos falar com o Antony também a respeito disso. Conta um pouquinho para a gente se é que é possível resumir durante todo esse tempo que você está frente a esse projeto. Eu estou na coordenação do Formando Cidadão desde 2003. Eu costumo brincar e falar que além de um trabalho, é um projeto de vida. É uma paixão. Eu me apaixonei pelo projeto, pela disciplina militar. E garanto a vocês que nesses quase 14 anos de coordenação, nós temos tido ótimos resultados. Como eu pude acompanhar os meninos adolescentes e agora também já com suas famílias, com seu trabalho. Então, assim, é um projeto que só tem a contribuir para toda a sociedade, né? É um projeto que realmente dá grandes benefícios à comunidade, às famílias e aos adolescentes de uma forma geral. Bom, se ele está em vigor há tanto tempo, é claro, devido à parceria que acontece, é sinal de fato que ele é um projeto muito bem-vindo também para Francisco Beltrão. Mas é claro que não são só flores, né, Vera? Vocês têm todo esse contato. São crianças e adolescentes que têm essa situação de vulnerabilidade social. Muitas delas, às vezes, nem chegam até vocês. E o projeto ainda, apesar de atender muitos adolescentes, ainda precisa ser ampliado, né? Com certeza. Assim, até está sendo uma luta e a gente espera que agora nós consigamos ampliar o número de alunos. ele tem um funcionamento, graças à municipalidade, porque, como eu digo sempre, há uma parceria onde o Estado nos dá o espaço físico, transporte, instrutor militar. Mas quem banca, digamos assim, com a manutenção total do projeto é a Secretaria de Assistentes Social, é a Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. Graças a Deus, nossos prefeitos têm tido esse entendimento e mantido sempre o projeto, né? Como você disse, Carol, nem tudo são flores, né? São anos de muito trabalho, de dedicação. Às vezes a gente busca fazer o máximo, mas, é claro, alguns resultados são positivos, outros não são positivos, né? Mas o que nos leva a continuar é que, ainda bem que os positivos são mais do que os negativos, né? Então isso dá uma ênfase para que a gente não desista e continue. Dá para ressaltar algum caso ao longo de todos esses anos que mais lhe marcou? Olha, são tantos casos assim, né? Mas eu costumo lembrar sempre de um aluno meu lá, de 2004, 2005. Esse menino, ele não gostava de estudar, ele tinha um problema com o colégio. Mas ele gostava muito de trabalhar, né? Trabalho braçal, é isso. Ele ia muito bem, ele adorava fazer força, digamos assim. Quando ele atingiu a idade do menor aprendiz, 16 anos de idade, a gente encaminhou ele para a empresa Fopar. Ele ficou 4, 5 anos trabalhando lá, no serviço pesado, né? E hoje ele é funcionário da prefeitura municipal. Ele passou num concurso, né? Ele é motorista do caminhão que recolhe o lixo. E é o menino que saiu de lá, de nós lá, com aquela força e aquela vontade de trabalhar, né? Que maravilha. E por falar em menino, eu gostaria de ouvir um pouquinho do Antony também, a experiência. Antony, seja bem-vindo à nossa programação. Quantos anos você tem? Tenho 13 anos, vou fazer 14 em agosto. E há quanto tempo já você faz parte do projeto? Vai fazer dois anos. Conta um pouquinho pra gente a respeito dessas atividades que vocês desenvolvem lá. Bom, temos as atividades de artesanato, a ordem unida, a prática de esportes, que é o futebol, vôlei, tênis de mesa, bumbet, atividades em sala de aula. Qual que você mais gosta? Futebol. É? Pretende ser um jogador também? Não. Ainda não. Eu queria que você ressaltasse também o que mudou na tua vida depois do projeto Formando Cidadão. Quando eu não era do projeto Formando Cidadão ainda, eu ficava em casa, à tarde, na rua, andando com alguns meninos que não eram, que tinham contato com drogas. Depois que eu entrei no projeto, minha vida mudou totalmente pra melhor. Eu, o respeito aos pais mudou bastante. Não só com os pais, mas com todos mesmo. Qual que é a mensagem que fica pro pessoal de casa, de repente, algum adolescente que esteja nos assistindo, que tenha a sua idade e que não esteja seguindo um caminho tão correto que você deixaria, então? Eu queria dizer que venho fazer ali a documentação, tudo pra entrar pro projeto, porque realmente sua vida vai mudar pra melhor. Muito obrigada. E é claro que pra gente você se torna um exemplo também. Obrigada. Eu gostaria agora da Vera, em relação às inscrições, né gente? As inscrições estão abertas, ainda restam algumas vagas. É importante que você preste atenção. De que maneira você pode fazer a inscrição? Você que é pai e que queira também ver o seu filho dando exemplo aqui, assim como o Antony. Então, as matrículas estão abertas, né? Elas vão se estender durante todo o mês de fevereiro. O menino precisa ter 12 anos completos no ato da matrícula e pais responsáveis que quiserem ir até o batalhão e conhecer melhor o projeto, né? Pode, vão ser bem recebidos e a gente prevê, assim que já vão unidos com os documentos, tanto dos adolescentes quanto dos responsáveis. Vera, muito obrigada pela sua participação. Obrigada ao Antony também, que veio aqui falar conosco. Obrigada também ao instrutor Kaiser, que ontem conversou conosco e todos os policiais militares junto à administração municipal que fazem esse projeto, realmente fazem a diferença com essas crianças, esses adolescentes, enfim. Nós esperamos sim voltar aqui pra falar que esse projeto foi ampliado. Muito obrigada e uma boa sorte. O nosso edição regional, infelizmente, vai ficando por aqui, porque o nosso tempo é curto, mas mais uma vez eu agradeço pela sua companhia de sempre. Fique na programação, porque vem aí Deliviana. Fique na programação, porque vem aí Deliviana.